Salve pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Ferrez, espero que vocês estejam escapando, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo bem especial, porque chegou a placa finalmente do YouTube, pessoal! Porra, eu vou ter a moral de abrir com vocês aqui, que são as pessoas que me acompanharam. Pensa um negócio pesado, eu não sabia que era tão pesado assim, olha o tamanho dessa caixa aí, certo? Finalmente eu peguei essa caixa na mão, o motoboy veio duas vezes entregar, voltou, pra nós tudo tem uma história, certo? Então, mais pra frente eu conto essa história aí, como foi difícil até de pegar. E eu quero, mano, antes de abrir a placa, com vocês, né, mano, que são as pessoas que acreditaram no canal, as pessoas que vieram junto comigo nisso, eu fiz exatamente há quatro anos e três meses, mais ou menos, o primeiro vídeo, que era contra esse Bolsonaro aí, idiotas, né, pras pessoas não votarem nesse cara, esse canal foi criado pra isso, e eu tinha que fazer algo contra a eleição desse cara, né, mano, no final ele acabou sendo eleito, infelizmente, mas a gente lutou esses quatro anos também contra esse cara, e depois tivemos a vitória, né, pra poder tirar esse cara, extirpar esse cara do poder. Então, aqui tá outra vitória, graças a vocês, um canal chamado de Nanico, muitas vezes, quando os Bolsominion entrava, nossa, tirava nós de tudo que é nome, falava que o canal era ridículo, que não tinha edição, que isso e aquilo, e hoje nós estamos aí, né, mano? Ó, recebemos a placa, graças a vocês, que trouxeram muita gente pro canal. Então, assim, eu quero agradecer a quem faz a thumb do canal, quem edita quando precisa, que é o Dr. K, que sempre faz, pega lá o vídeo e joga, né, mano? A Kátia Cordeiro, que tá no avesso comigo, fazendo a produção lá também, né? E eu também não posso deixar de agradecer quem acompanhou desde o comecinho comigo, o Kaique Dias também, que fez a edição do canal comigo, desde o começo, deu muito carinho no canal, nos vídeos dele, e também a minha filha, Dana Ferrez, que sempre fala, Pai, fala daquilo, aquilo, tal, ó, eu vi o vídeo novo, né? Além da Elaine, a minha esposa, que, meu, é a pessoa que mais acreditou no canal, certo? Que sempre fala pra mim, ó, continua, faz mais um, não, não deixa os caras ganhar, não. Às vezes a gente dá aquela desanimada pelos comentários, pelas coisas, né? Mas é uma pessoa também que deu uma força incrível, então eu tenho que deixar esse agradecimento aqui, tá sempre acompanhando os vídeos também, beleza? Agradecer a todos os caras da Abratube, firmeza? Que é a associação dos youtubers daqui do Brasil, que os caras sempre estão me dando a moral, mano, o Carlito, tá ligado? O Tássio, certo? Mano, eu vou lembrar o nome de todo mundo, se eu não lembrar nesse vídeo, eu falo no outro, certo? O Henri Bugalho, que, mano, jogou um monte de inscritos dele pra mim, falou, meu, vai lá, segue o canal do Ferrez, tá ligado? Então, tanto o Carlito, como o Tássio, como o próprio, é... o Henri Bugalho, tá ligado? Que sempre falou dos pessoal pra cá, e depois, mano, veio um monte de gente me dando essa moral também, recentemente o Tamir Ferreira também, que tá sempre falando de mim no canal dele, então, mano, não independente do tamanho de canal de cada um, são várias pessoas que estão me dando força e compartilhando, gente que eu nem esperava que ia ajudar, o Luiz também, que sempre fortifica lá o Interferência, através desse canal aqui, pessoal, que é um canal que tem o meu nome, mas ele significa muito mais que só o meu nome, porque eu fiz virar toda uma comunidade, né? Então, assim, através desse canal, a gente ajudou, reconstruímos favela, reconstruímos quebrada, fizemos casa de madeira, fizemos casa de bloco, fortificamos a ONG Interferência, entendeu? Então, por causa do canal, um monte de gente que acompanha o canal aqui é inscrito lá e faz o apoia-se do Interferência, faz o apoia-se meu mesmo, tá ligado? São pessoas que geraram livros, geraram crianças estudando, geraram cesta básica, sabe? Então, assim, tinha que ter cachorro, né? Se não tiver cachorro, não é real. Então, eu estou aqui no mesmo espaço onde eu gravei tantos vídeos, né, mano? Que é em casa aqui, para poder fazer a abertura dessa placa aí e dizer que, assim, eu tenho muito orgulho de quem está me seguindo, porque não é um canal que nem muita gente tem um canal de 5 milhões, 3 milhões, não sei o quê, mas é um canal que tem as pessoas reais. Hoje mesmo, foi duas pessoas reais na ONG que acompanham o canal e foram lá conhecer as crianças, foram lá levar doações. Então, assim, um canal engajado como esse, um canal com pessoas de verdade como essa, os cachorros estão comemorando a abertura da placa. Um canal engajado como esse, um canal de verdade como esse, ele tem que ser comemorado, sabe? Hoje nós somos o número um do apoia-se numa campanha que não dá revista, que não dá um presente todo mês, sabe? Nós somos o número um do apoia-se hoje. Hoje, semana passada, acho que tem uns 10 dias, o apoia-se me ligou para poder eu dar uma instrução para um rapaz que está montando o apoia-se, um escritor que já é famoso e tudo, mas que queria montar o apoia-se e queria começar com alguém dando dicas. Então, assim, esse canal não pode deixar de agradecer de jeito nenhum o OTA. Onde você estiver, OTA, muito obrigado, porque foi você, através do Facebook, conversando comigo, que me orientou a fazer o apoia-se. Num momento que a ONG estava muito ruim, que a minha carreira estava muito ruim, sem gente apoiando. E você falou, faz um apoia-se, mano. Você é um cara bem conhecido, você tem engajamento, entendeu? E ele mesmo sobreviveu do apoia-se muito tempo também. Então, OTA, onde você estiver, muito obrigado, tá bom? Porque espero que você esteja num ótimo lugar, você sempre foi um cara foda, fez muito por nós nos quadrinhos, mas também deixou esse legado para mim aí, com o meu público, tá? E a todos vocês em casa, pessoal, sem palavras, sem palavras. Eu, desculpa se eu esqueci um nome ou outro, mas recentemente veio o Vanissi Cordel, o Aderaldo, também poeta, né, mano? Os escritores monstros que vieram também encorpar comigo esse canal, que participam das lives comigo aí, o trio Palavra Dura. Tem tanta gente em volta, mano, tanta gente legal, sabe? Eu vi um vídeo hoje do Lodi também, incrível, que ele dá a casa para o pai dele lá, e você vê que são canais úteis, né? Tem tanto canal bom na internet que merece mais visibilidade, que merece que vocês compartilhem, e eu estou muito satisfeito. Estou muito satisfeito, porque os caminhos até agora foram difíceis. Vocês sabem, quando eu estou emocionado, eu ponho aqui, quando eu estou feliz, eu ponho aqui. Quando a gente tem uma campanha para fazer como essas, a gente faz. E hoje é um dia de comemoração. Então eu vim dividir com vocês aqui, ó. Vamos abrir a placa? Vamos lá? Vamos lá, para ver como que é. Eu mesmo nunca peguei uma na mão, né? Então, vamos aí. Isso aqui, ó, por causa de vocês, hein, pessoal? Por causa de vocês mesmo. Chamei minha família aqui para abrir comigo, mas todo mundo tem vergonha. A dona já correu, minha mulher falou, não, 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 você é doido. Abre aí e mostra para o pessoal. Certo? Então, ó, vamos aqui abrir a caixa. Eu não posso deixar de agradecer, por último também, o Fernando Gross lá, certo? Da Comic Zone, que também várias vezes parou todo o tempo para poder gravar os vídeos. Beleza? Não posso deixar de agradecer, não. A equipe toda da Comic Zone também. E claro, né, mano, o Davi Aplique, meu parceiro da Onda Sul, que sempre está lá no canal compartilhando, pegando trecho também, que tem o podcast da Onda Sul também. Bom, é tanta gente que eu vou lembrando aos poucos e vou pondo depois aí. Beleza? Mas, ó, dá uma caixa aqui preta, vem um negócio bonito. Ó, caiu um cartão aqui. Eu não posso pegar agora, sabe que eu posso pegar isso aqui? Deixa eu ver o que o cartão fala, meu Deus. Pera aí, pessoal, que eu vou pegar esse cartão aqui. Meu Deus! Aqui, peguei. Vamos lá. Parabéns por atingir um marco no número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista e desejamos que sua experiência seja excepcional. Este prêmio foi inspecionado e embalado com todo cuidado por Rick. Se seu prêmio foi danificado durante o envio, caso tenha alguma pergunta, entre o contato e tal, tal, tal. Aí eles estão aqui, ó, um cartãozinho com todo carinho aqui. Aí tem uma carta do YouTube aqui também, ó. Você se lembra do seu primeiro inscrito? Do centésimo? Eu lembro do primeiro, hein? E do milésimo inscrito? Provavelmente sim. E você pode ter certeza que vai se lembrar do inscrito número 100 mil. O rapaz estava 99,990. O doutor cara falou pra mim, não vai chegar nunca a 100 mil, mano. Aí 99.994. Rapaz, não chegava nunca. Seu santo pode ter encontrado você enquanto fazia uma pesquisa no YouTube, ouvido algum amigo falar de você, ou seu conteúdo foi recomendado. Não importa como eles chegaram ao seu canal, os fãs ficaram e os números aumentaram por causa da sua narrativa. Incrível e da animação do público em fazer parte da sua comunidade. Ó, porra. Estamos felizes em ver o desenvolvimento da sua comunidade. Temos orgulho de presentear você com o prêmio prata pra criadores como reconhecimento por alcançar 100 mil inscritos. Canal Nanico é a puta que pariu. Sabemos que você tem muitas outras histórias pra compartilhar com a comunidade. Também sabemos que seus fãs estão ansiosos para que você interagir com você e se divertir ainda mais com a sua educação e criatividade. Continue criando, continue aproximando as pessoas, mal podemos esperar o que você fará. Estamos aqui pra apoiar você nessa jornada. E quem sabe, quando você chegar ao milésimo inscrito, talvez a gente envie uma mensagem pra você perguntando, você se lembra do seu inscrito número 100 mil? Rapaz, Susan Wolfsikick, CEO do YouTube. Ó, brigadão. brigada. Olha isso aqui, pessoal. Eita. Rapaz, é grande demais. É grande. Eu achei que era pequena, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu pôr essa caixona aqui. Eu achei que era pequena. Rapaz, eu achei que era pequena, mas é grande demais, mano. Você é louco? Os caras, acho que aumentou o tamanho da placa, não é possível. Olha. Aí tem outro cartão aqui que já são coisas de creators, não sei o quê. Fica aqui, ó. É de vocês. Tá? É de todos vocês. Eu vou ficar com ela pra poder lembrar sempre que vocês fizeram isso aqui, ó. Vocês são foda pra caralho. Olha isso. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Ai, 100 mil inscritos. Quem duvidou, pagou. e quem acreditou tá aí junto comigo. Muito obrigado, tá? Eu acho que a placa só lembra a gente do trabalho que a gente teve incrível de inclusão, de aprendizado. Eu também aprendi muito nesses quatro anos e três meses com vocês, né? Nessa luta, mano. Muitas vezes, esperando, assim, uma pequena vitória e tendo só de serviço desse governo, mas a gente também teve muitas vitórias. Eu conheci muitas pessoas boas através do canal. Encontro vocês na caminhada. Sempre tem alguém querendo me dar um abraço, me cumprimentar, perguntando se eu tô escapando, que virou o bordão do canal, né? Dado pelo Vanessi. Então, quero agradecer a todos vocês, mano. De coração. Tô muito feliz. A gente passou aí várias coisas ruins, né, mano? Até coisas pessoais, a coisa da perna. Eu tô passando alguns momentos aí e eu acho que isso aqui vem pra dar mais uma carga na gente. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Sem palavras. É nosso. É nosso.